Fala o que passou, digo que acabou, mas dentro de mim nada mudou. Fala o que esqueci, não é bem assim, tem muito de nós aqui dentro de mim. Fala o que passou, diz que acabou, mas dentro de ti nada mudou. Fala o que esqueceu, que não quer me ver, tem muito de nós dentro de você. Segue a vida com outro pensando em mim. Sigo com outra na vida pensando em ti. Saiba se te quero, eu morro de saudades, sem você aqui. Eu morro de saudades, sem você aqui. Fala o que passou, diz que acabou, mas dentro de ti nada mudou. Fala o que esqueceu, que não quer me ver, tem muito de nós dentro de você. Segue a vida com outro pensando em mim. Sigo com outra na vida pensando em ti. Saiba se te quero, eu morro de saudades, sem você aqui. 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 Verdade, cada toada representa uma saudade, eu nasci naquela serra, num ranchinho beira-chão, todo cheio de buracos, onde a lua faz clarão, quando chega a madrugada, lá no mato a passarada, príncipe é um barulhão, nesta viola, canto e gemo de verdade, cada toada representa uma saudade, lá no mato tudo é triste, desde o jeito de falar, pois o jeca quando canta, dá vontade de chorar, e o choro que vai caindo, devagar vai se sumindo, como as águas vão pro mar, nesta viola, canto e gemo de verdade, cada toada representa uma saudade, Tenho um coração, dividido entre a esperança e a razão, Tenho um coração, bem melhor que não tiveram, Esse coração, não consegue se conter ao ouvir tua voz, Pobre coração, sempre escravo da ternura, Quem dera ser um peixe, para em teu limpe do aquário mergulhar, Fazer borbulhas de amor pra te encantar, Passar a noite em claro, dentro de ti, Limper-se, para enfeitar, decorar as tua cintura, Fazer silhuetas de amor à luz da lua, Saciar essa loucura, dentro de ti. Canta coração, que essa alma necessita de ilusão, Sonha coração, não te encha de amargura, Esse coração, não consegue se conter ao ouvir tua voz, Pobre coração, sempre escravo da ternura, Quem dera ser um peixe, para em teu limpe do aquário mergulhar, Passar a noite em claro, dentro de ti, Peixe Saciar essa loucura, dentro de ti, Uma noite, para unir-nos até o fim, Cara a cara, beijo a beijo, E viver, para sempre, dentro de ti, Quem dera ser um peixe, para em teu limpe do aquário mergulhar, Fazer bombulhas de amor pra te encantar, Passar a noite em claro, dentro de ti, Um peixe, para enfeitar, decorar as tua cintura, Fazer silhuetas de amor à luz da lua, Saciar essa loucura, dentro de ti, Um peixe, Fazer borbulhas de amor à luz, Passar a noite em claro, dentro de ti, Um peixe, para enfeitar, decorar as tua cintura, Fazer silhuetas de amor à luz da lua, Saciar essa loucura, dentro de ti, Para sempre, dentro de ti. Caminheiro que na baí, No rumo da minha terra, Por favor, faça parada, Na casa branca da serra. Ali mora uma velhinha, chorando um filho seu, Esta velha é minha mãe, e o seu filho sou eu. Oi, carámeiro, Leva esse recado meu. Oi, carámeiro, Leva esse recado meu. Por favor diga pra amar Senar bem do que é ver Cuidarem do meu cavalo Que o trinador vai me ver O meu cachorro perdeu O meu calorito brigador Minha velha espingada E o violão chorador Oh, encaminheiro Me faça esse favor Oh, encaminheiro Me faça esse favor Oh, encaminheiro Oh, encaminheiro Oh, encaminheiro Eu levanto o meu diploma Vou trazer ela pra cá Mas se eu for mal Nos estudo Vou deixar tudo E volto pra lá Oh, encaminheiro Não esqueça de avisar Oh, encaminheiro Não esqueça de avisar Eu não caio do cavalo Nem do burro Nem do burro e nem do gal Ganho dinheiro cantando A viola é meu trabalho No lugar onde tem seca Eu não caio Levanto de madrugada E bebo um pingo E bebo um pingo de orvalho Chora a viola Faz barulho em Campo Grande Viola que não presta Paga que não corta Se eu perder O que? Paga que corta O cabo da minha enxada Era um cabo bacana Não era de Guadambu Era de Cana Caiana Um dia lá na roça Me deu sede toda hora Choquei o cabo da enxada E choquei a enxada fora Enxada que não presta Paga que não corta Se eu perder Vocês! Hoje vai! Vamos ali! A fazenda do meu sul Faz de vista com a minha Presente de casamento Ele me deu Pois eu não tinha Com esse casamento Fiquei rico de repente Casei com a sua fazenda Trouxe a moça de presente Casamento que não presta Paga que não corta Se eu perder Vocês! Hoje vai! Vamos ali! Minha gente dá licença Eu quero chegar cantando Quero chegar com sorriso Não quero chegar chorando Eu venho de muito longe Do estado paraibando Eu gosto da Paraíba Mas sou pia-se acabando No estado de Goiás Belezas também vão Lá está nossa Brasília A capital federal Fecho com chave de ouro Despedido dos Goiás Meu povo pode contar Com esse piracicabã Avião da minha Foi se não pega pico Também a mão de pilão Não joga peteca O cabo da linha Enchada não tem divisa A menina dos meus olhos Não tem boneca A bala do meu revólver Não tem açúcar Voltando da carabina Não vai dormir A porta do parafuso Nunca deu fria A casa do João de Barro Não tem goleira A casa não dá rasteira E derruba a gente A língua da fechadura Não faz fofoca Pra fazer esse pagode Não foi brinqueiro Eu me virei Dua vez Se não sou de moda Não tem que fazer esse pagode Não tem que fazer esse pagode A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O ponteiro moço novo, muito desembaraçado, mas era a primeira viagem que vazia pra esses lados. Não conhecia os tormentos do Araguaia fama. Não sabia que as piranhas eram perigo tão alto. Ao chegarem na barranca, disse o velho boiadeiro, derrubamos um boi na água. Deu a ordem ao ponteiro, enquanto as piranhas comem, temos que passar ligeiro. Toque logo esse boi velho, que vale pouco dinheiro. Era um monte de aspa grande, já ruído pelos anos, o coitado não sabia do seu destino tirano. Sangrando com ferroalhas, o Araguaia foi entrando. As piranhas vieram loucas e o boi foram devorando. Enquanto o pobre boiadeiro, ia sendo devorado, a boiada foi nadando e saiu do outro lado. Naquelas verdes pastagens, todo estava sossegado. Disse o velho ao ponteiro, pode ficar dispensado. O ponteiro revoltado, disse que barbaridade, sacrificar um boi velho, pra que essa crueldade. Respondeu o boiadeiro, aprenda essa verdade. Que Jesus também morreu, pra salvar a humanidade. Nesta longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar. Mais forte! A pressão tem que me perguntar, a esperança de ser campeão, a pressão dominou, a pressão dominou. Mas o tempo cercou minha estrada, e o cansaço me dominou, e as listas se escureceram, e o final da corrida chegou. A pressão tem que me perguntar, a esperança de ser campeã. Aperta o tempo, e a esperança de ser campeã. Apertar aqui, nós está devendo! A mais uma, tocando mais uma... Não sei de onde ir, não sei pra onde vou Perdi a memória, não sei quem eu sou Tô preso no quarto, com grandes de aço Estão dizendo que matei por amor Não lembro o que eu fiz, ninguém eu matei Meu nome não sei, assino com X Meu Deus, não fiz nada Não sou culpado, me tirem daqui Eles pensam que estou ouvindo Perdi o sentido de tudo Minha mente está apagada Hoje é o dia do meu julgamento Tô doente, não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente eu serei condenado Ah... Hoje vou voltar de volta Me espera Sei que ela vai brigar comigo Hoje o meu astral não tá com mais Vou tomar cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece meu passado Quando ela me abraça e me deixa Meu coração está doou Só quem já sofreu de amor Canta comigo vocês vai O outro lado da cidade Você Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom amante Se eu pudesse ficar com as tuas Não estaria nesse enfaraço Vou ter que passe só uma neles Porque não acho certo ser safado No recanto onde moro eu É uma linda passarela O carijó canta cedo bem pertinho da janela Eu levanto quando bate o sininho da capela E lá vou eu pro roçado Tem o Deus e sentinela Tem dia que o meu almoço É um pão com mortadela Mas lá no meu ganchinho Uma mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Eu tenho um burrinho preto Bom de arado e bom de cela O leitinho das crianças A vaquinha cinderela Galinha da noite Errei um papagaio Tacarela Eu ando de qualquer jeito De botina ou de chinela Na roça se a fome aperta Vou apertando a fivela Mas lá no meu ganchinho A mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Quando eu fico sem serviço A tristeza me atropela Eu pego o bico pra fora Eu pego o bico pra fora Eu pego o bico pra fora Eu pego o cedo a tudo nela Eu levo o meu viradinho Eu levo o cãozinho de tigela É só farinha com ovo Mas a gema bem amarela É se o meu almoço Me desse cedo na tela Mas lá no meu ganchinho Uma mulher e os filhinhos Vamos na cautela Se eu morrer Deus tá cheio Pois a vida é muito bela Não vai contar com o ranchinho Pra mulher e os filhinhos Um franguinho na panela Quando a gente ama Mas qualquer coisa segue Maravilha em lugar O vestido velho Da mulher amada Tem um valor Aquele restinho do perfume Uma dela que indicou Os passos Sobre a penteadeira Acostando que o quarto Já foi o cenário De um grande amor Se hoje o que eu encontrei Me deixou mais triste Se o pedacinho dela que existe Com fio de cabelo O meu palito Lembrei Que o rei de nosso amor E de aquele frio De cabelo Escolhido Já esteve mudado Em nosso Amor Quando a gente ama E na vida E junto A mulher amada Uma coisa toda Não é um bom motivo Pra gente chorar Apagam-se as luzes Ao chegar A hora de ir Para a cama A gente começa A esperar Por quem ama Da impressão Que é A venha se deita Se hoje O que eu encontrei Me deixou mais triste Se o pedacinho Dessa resiste Com fio de cabelo O meu palito Lembrei Se o pedacinho Vem de nosso amor Que vim De aquele fio De cabelo Sofrido Já esteve mudado Em nosso Sua Os passarinhos Enfeitam Os jardins E as florestas São iguais As melodias Que vem na alma Dos poetas Qualquer tipo De canção Sertanejo popular Servem de inspiração Como temor Pra rimar O construtor Da floresta Faz seu prédio Na paineira E o maestro Sabiá Faz seu show Na laranjeira Na copada De um pinheiro Canta alegre O bem de vir E a tarde Na capoeira Canta triste A juriti Essa parte é triste Quando ouço Um disparo Espingarda Tenho dó Por saber Que na palhada Está morrendo Um chororó Quando o gavião Malvado Vem chegando Vem chegando De mansinho Atacando Sem piedade Deixa ver o canarinho No pomar As lindas asas Nas mais variadas cores Num constante vai e vem Dos pequenos beija-flores No moinho Tico-tico Enche o papo De furbar E a bombinha Mensageira Foi pra nunca mais Voltar Eu quero que arrisque Meu nome Da sua agenda Esqueça o meu telefone Não me ligue mais Porque já estou cansado De ser o remédio Pra curar o seu tédio Quando seus amores Não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidir O meu telefone Cortar Você vai discar Várias vezes Telefone mudo Não pode chamar Esse é um dos grandes sucessos Do trio Parada Doura Obrigado Tio Parreirito Você merece Eu quero que arrisque meu nome Me dá sua agenda Esqueça o meu telefone Não me ligue mais Por que já estou cansado De ser o remédio Pra curar o seu tédio Quando seus amores Não lhe satisfaz Não sei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Não sei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidir O meu telefone Força Você vai discar Várias vezes Telefone mudo Não pode chamar Viajando solitário Mergulhado na tristeza Numa curva da estrada Eu tive uma surpresa Uma loira encantadora Bonita por natureza Me pediu uma carona Eu atendi com destreza Você é tão bem pertinho de mim Com muita delicadeza O meu carro foi o trono Eu passei a ser o dono Da rainha da beleza Foi o dia mais feliz Que o meu coração senti Mas meu mundo encantado De repente destruí Ao verão era tremendo Gemendo e suando frio Parei o carro depressa Na travessia de um rio Enquanto eu fui buscar a água Que tão triste ela pediu Ouvi cantar os pneus E me dizendo adeus Com meu carro ela sumiu Somente um bilhetinho Na estrada eu encontrei E quando acabei de ler Emocionada eu fiquei No bilhete ela dizia Por você me apaixonei Só peço que me perdoe Só peço que me perdoe O golpe que eu lhe dei Para alimentar a esperança O seu carro eu levarei Me procure por favor Quando me der seu amor O carro eu entregarei Quem estiver me ouvindo Preste muita atenção O meu carro não tem placa Mas vou dar a descrição É branco e tem uma loira Charmosa na direção Dou um carro de presente A quem fizer a prisão Por ela ter roupa do carro Já tem a dissolvição Mas vou lhe dar um castigo Vai ter que viver comigo Por roubar meu coração Eu sei seu amor totalmente Sua beleza te rodeia Colocando lá no espaço Lua nova e lua cheia Fez o céu na cor de mim Tromone inteiro da areia O céu estrela para as paradas A lua e o sol passeia Eu senso o mar azulado E o cabelo na sereia Fez peixe grande e piqueiro E também fez a baleia Fez a terra onde tornei Meu café saquei a meia A estradão cheio de alho Onde o meu ar está cheia Trouxe as cachoeiras lindas Lá na serra sepenteia Fez tapagaio que fala Passarada que manjeia Andar a canta de bando A natureza ponteia Os cateleiros lindas E o cabelo na sereia E o cabelo na sereia Obre não ganha bebando Preco não vai na cadeira A moral do velho nome Quem não presta pisoteia Os plantamentos de Deus Tem gente que até odeia E feijas estão vazias Antigamente eram cheias O que é ruim está aumentando O que é bom me conversar Ó meu Deus, venha na terra Porque a coisa aqui tá feia Mas que venha peguinir Anachicote e folenha Tem até mulher de lá No lugar da santa ceia Só Deus pode dar um fim O que é que é bom me conversar A CIDADE NO BRASIL Ao passar pela velha porteira Senti minha perra mais perto de mim Que emoção eu estava chorando Porque em minha angústia chegava o fim Eu confesso que era meu sonho Rever a fazenda onde me criei Não via chegar o momento De abraçar de novo meu querido povo Que um dia deixei Que surpresa cruel me aguardava Ao ver a fazenda como transformou Quase todos ali se mudaram E a velha colônia de certa filtrou Os amigos que ali permanecem Transformaram tanto que nem conheci E eles não me conheceram E nem perceberam que os anos passaram Eu envelheci E você minha velha porteira Também não está como outrora recheio Seus morões pelo tempo ruídos No solo caídos Também encontrei Já não ouço as suas batidas Seu triste e regido Lembrança me traz Porteira Porteira Na realidade Você é a saudade Do tempo da infância E não volta mais Vamos lá Quebra tudo Quem teve os amores que eu tive na vida É gente entendida É gente entendida Na mágoa e na dor E sabe por certo Que um doce carinho Às vezes é espinho Em forma de flor Estando sofrendo Aqui na cidade A louca saudade De um certo amor Busquei um remédio Pra mente saudosa Na vida gostosa Do interior Um abraço Um abraço para Coromandão Terra do Cleitaguerne Amém Do Goiás Saldo de Goiás Alô Minas Gerais Triângulo Mineiro Bora Cruzei os cerrados Chapadas e serras Pro lado das terras De Minas Gerais Vi campos floridos E belos cenários Ouvi os canários Dos marco albais O massa distante No azul horizonte Na encosta dos montes Formando as pirais E tudo que amo Na tranquilidade Mas minha saudade Ainda era mais Passei uma noite No rancho Amizade Vivi na saudade O começo do fim A chuva caía Naquele túnel Num triste murmúrio Por sobre o capim A noite avançava E eu não dormia Agora sabia Que a mar era assim Por fim entreguei-me Ao sono profundo E a aurora do mundo Caiu sobre mim Paraná com a participação Do Rio Negro Aqui no Arena Abraço pro Solimões Que tá curtindo Solimões Aquele abraço Voltei pra cidade Fiquei na agonia Até que um dia Meu bem Encontrei Beijei a menina Com todo carinho Aquele rostinho Acariciei Cantando Seguiu-me A linha da vida Na estrada florida Que eu lhe mostrei Porque ela sabe Que agora é só minha É minha rainha Eu sou seu rei Chega lá Comprei uma mata-fil Do coronel de Turim Fiz um rancho de barro Amarrei com cipó Campeia E na beira da lagoa Só para pesca trair Eu não me incomodo Que me chamem Deita e cria Todo lugar Que lindo Canta Muita gente Admirar Amarrei com cipó 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 Jogo a terra a fanaia, sozinho o homem não tira. Capivar é beijo adeus quando cai na minha mira. O chuar é que joga a frecha, lá do barranco revira. Eu sou grande pescador, também gosto de catir, quando eu entro no pagode, não tem quem não se admira. Torre pique da viola, contente o povo ou delira. Se a tristeza está na festa, eu chego ela sedentia. Vá do pão, mas vá do pé, até as moças suspiram. Vá do pão, mas vá do pão, mas vá do pão. Morando lá na cidade, não se come cambuquinha. É por isso que eu gosto do sistema do caipira. Pode até ficar de fogo, ele não conta mentira. E essa quarta-feira, vamos de modão, né Maurício? Que o dói, Sampaio, só pra quem curte o modão. Eita, lá. Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida você não levou Um batom usado caído no canto da penteadeira Um vestido velho, cheio de poeira Jogado num quarto com marcas de amor Vestido de seda, o seu manequim também te deixou Ali num cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não passo de um trapo humano Sem minha querida Usado e jogado num canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Querida, nós nos enganamos com nosso sentimento Nem eu, nem você conseguiu cumprir o juramento Num gesto apressado você com alguém se casou E eu pra vingar também fiz um falso casamento Agora amar em segredo é uma traição Não deixe seu homem saber da nossa paixão E quando ele for te abraçar na hora do amor Finja quem está feliz Não deixe ele perceber Que ao invés de prazer você sente pavor E quando no rádio tocar a nossa canção Você foi o caso mais antigo Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo que me aconteceu Se ele estiver por perto e você sentir medo Se esconda no quarto e chora em seu pranto sentido Depois disfarçando a praça e seu marido Não deixe que os olhos contem seu segredo Amor, a vida é desse jeito Teremos que ocultar no peito A nossa paixão proibida Amor, estamos condenados Amar separados pro resto da vida Se tudo que faço você acha errado O que você quer não é certo pra mim É melhor cada um seguir o seu caminho Não podemos mais continuar assim Se até um gesto meu lhe provoca briga Você se grita, diz que me odeia Me xinga e me olha só de cara feia Sinal que entre nós tudo chega ao fim Você não é obrigada A viver comigo se você não quer Vou dar agora seu passe livre Você pode ir para onde quiser Vamos encarar a realidade E ver o problema como ele é Pra você não existe só eu de homem Pra mim não existe só você mulher Oh, seu Toninho Eu nasci num recanto feliz Bem distante da povoação Foi ali que eu vivi muitos anos Com papai, mamãe e os irmãos Nossa casa era uma casa grande Na encosta de um espigão Um cercado pra parte da visível E ao lado um grande mangueirão O quintal tinha um forno de lenha E um pomar onde as sábias cantavam Um coberto pra guardar o pilão E as traias que o papai usava Que manhã eu ia no paiol Com uma espiga de milho eu pegava Pegulhava e jogava no chão No instante as galinhas juntavam Nosso carro de boi conservado Quatro juntas de bois de primeira Quatro cangas, dezesseis canses Encostados no pé da figuia Todo sábado eu ia na vida Fazer compras pra semana inteira O papai é gritando com os dois E eu na frente abrindo as porteiras Nosso sítio que era pequeno Pelas grandes fazendas cercadas Precisamos vender a propriedade Para um grande criador de gado E partimos pra cidade grande A saudade partiu ao meu lado A lavoura virou colonhão E acabou-se o meu reino encantado Hoje ali só existem três coisas E o tempo ainda não deu fim A tapera velha desabada E a figueira cenando pra mim E por último marcou saudade De um tempo bom que já se foi Esquecido embaixo da figueira Nosso velho carro de voo Quando a saudade no meu peito fez morada Foi na ribada da paixão que desgarrou Eu aboiei, eu madrinhei estrada fora E o berrante da tristeza repicou Parei na sombra da incerteza e me deitei Nas folhas secas que caíram sobre o chão Ali peguei no sono, então sonhei com ela E acordei com solução no coração Ai, 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 ai Saudade é feito, boiada que vem e vai Ai, meu bem Saudade volta, mas você não vem Mato fechado Busco o brilho de outro olhar Abro picadas, caminho sem direção E de repente vejo que todo caminho Me leva sempre rumo ao seu coração Hoje eu sou boiadeiro sem boiada Montado na vontade de te encontrar Amargando uma saudade eu vou vivendo Buscando o seu amor eu vivo a caminhar Ai, 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 ai Saudade é feito, boiada que vem e vai Ai, meu bem Saudade volta, mas você não vem 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí